Ei, agora eu esqueci você de vez Faz uma hora que eu não penso em ti Mas no resto das horas desse mês Eu penso, eu, eu, eu penso que Ei, será que cê ainda vai voltar? Tô perguntando só por perguntar Quem sabe eu te encontro alguma outra hora Mas não agora Cê nem lembra mais meu nome Diz pra eu esquecer e some Mas é sério não, né? Te liguei de madrugada E desligou na minha cara Mas foi sem querer, né? Mas se quiser mais Cê já sabe, só você me ligar Cê já sabe, só você me ligar Cê já sabe, só você me ligar Que eu não tenho pressa Eu posso te esperar Ei, não é que eu queira te convencer Não quero provar nada pra você Mas volta só pra ver que eu te esqueci É sério, é, é, é sério E ei, às vezes cê aceita um café Um dia desses que você puder Eu sei cê nem lembra mais meu nome Eu sei cê não tá muito afim de nada disso Porque eu insisto Cê nem lembra mais meu nome Diz pra eu esquecer e some Mas é sério não, né? Juro é a última vez Pelo menos nesse mês Diz que eu te procurei Diz que eu te procurei Mas se quiser mais Cê já sabe, só você me ligar Cê já sabe, só você me ligar Cê já sabe, só você me ligar Que eu não tenho pressa Eu posso te esperar Cê já sabe, só você me ligar Cê já sabe, só você me ligar Cê já sabe, só você me ligar Que eu não tenho pressa Eu posso te esperar Quem sabe outra hora Eu esqueço você, mas não vai ser agora Eu esqueço você, mas não vai ser agora